Música Música O primeiro BPM realizou uma grande ação social de Páscoa para Crianças Especiais da ONG Associação de Mães Especiais, a AME, na sede do próprio batalhão. O evento se deu através da iniciativa e cooperação da tropa, com apoio da população, que através de doações de ovos e caixas de chocolate, conseguiram transformar a Páscoa dessas crianças mais divertida. Música A associada da AME e mãe de gêmeos autistas, Pauli Fitipaldi, falou com grande entusiasmo dessa ação beneficente. Essa iniciativa é perfeita, porque ela traz a mãe para ser a protagonista da história. A gente faz os nossos filhos participarem de verdade de tudo o que está acontecendo. E ser acolhida dentro do batalhão de polícia é a melhor coisa do mundo, porque a gente além de estar confraternizando, a gente tem certeza que a segurança dos nossos filhos vai estar em primeiro lugar. O resultado foi uma manhã de sorrisos, alegrias e agradecimentos sinceros por parte dos pequenos. Na ocasião, os policiais militares puderam ter um contato mais próximo com as crianças, tirar fotos e distribuir os kits com chocolate, contemplando aproximadamente 130 meninos e meninas. Além disso, foram ministradas palestras, explicando acerca do autismo e de outras necessidades especiais correlacionadas. Uma das palestrantes enfatiza a importância da população conhecer a fundo esses temas. A principal e fundamental importância desse conhecimento é o fim do preconceito. Nós limitamos o campo de ação dessas crianças, porque passamos a olhar para esses adolescentes, para essas crianças e para esses adultos como pessoas inválidas para a sociedade. E isso não é mais possível nos dias de hoje, já que nós percebemos pessoas com autismo, pessoas com tantas outras necessidades especiais e que podem sim ser úteis à sociedade. E para divertir ainda mais a criançada, o evento contou com apresentações de cães adestrados e de brincadeiras que garantiram uma maior interação com o público. Para o comandante do primeiro BPM, Tenente-Coronel Sérgio Cabral, a iniciativa que tem caráter humanitário também aproxima as famílias da corporação. Foi a iniciativa dos meus policiais militares, em até a população, trazer ela para dentro do quartel e dentro desse programa foi feito esse contato com a AME, né? E os meus policiais se interagem, faz aulas de judô, aula de moitai. É um trabalho de inclusão social, que se depender do primeiro batalhão, vai continuar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto